Música Essa música Deus Olhos está no Youtube, no Facebook e Instagram Composição, o Renaniano Oliveira, o Max Roques e o Cantão de Pozo Leandro Lá Acabamos todos os amigos internacionais do Brasil e do Mundo Um abraço a todos! Eu olho os seus olhos e vejo você Carente de amor e não pode dizer O grande desejo de amar alguém Que vive a seu lado e não pode dizer Este amor inércio que vive dentro de você Até quando amor você vai sofrer Este amor está bem aqui Esperando por você E aí E aí E aí Se vai me amar Não me diga E vou suportar Todo castigo Esperarei o tempo que for Guardarei com todo carinho Que muito em breve Rendemos este amor Até quando amor Você vai sofrer Você vai sofrer De novo amor Está bem aqui Esperando por você E aí 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 E aí